A justiça pode promover a antecipação de algum resultado de disputa judicial, mas isso não é para todos os casos. A antecipação de tutela depende de alguns detalhes para ser concedida. Acompanhe. A antecipação de tutela, a tutela é o pedido seu, a prestação jurisdicional que você quer. A antecipação é a concessão desse pedido no momento antecipado. O momento correto seria na sentença. Quando você preenche alguns requisitos, nós pedimos o quê? Que antecipe esse provimento final na medida já inicial, no curso do processo. Quando você tem uma necessidade urgente de uma cirurgia, do fornecimento de um medicamento, esses provimentos que demandam uma apreciação rápida, uma solução rápida, a tutela antecipada é perfeita. Se o magistrado agir com todo o cuidado e zelo como é de costume, não teria risco, porque toda medida da tutela antecipada, outro requisito dela é a reversibilidade. Se tiver algum risco no curso do processo, a medida tem que ser reversível. Então, observando todos esses cuidados, não teria risco ao processo. Desembargador, esse nosso programa vai para todo o Brasil e o nosso público é muito diferenciado. Tem gente que entende, já tem algum conhecimento sobre direito e tem gente que não tem conhecimento nenhum. De que forma eles podem entender essa questão da tutela antecipada? Que direito é esse que pode ser direcionado para qual tipo de pessoa? Um caso muito comum. Alguém sofre um acidente de trânsito. É feito um boletim de ocorrência e comprova-se que houve embriaguez do condutor, que dirigia na contramão, que estava com excesso de velocidade. Há necessidade de medicação específica ou de fisioterapia. Uma antecipação de tutela significa que aguardar dois, três, quatro anos para um juiz dizer que deverá pagar isso, que pagar aquilo, ele desde já pode, com todo o cuidado, dizer Olha, a fisioterapia desde já é por conta do condutor do veículo, os medicamentos, a internação. Por quê? Você não reserva para depois aquilo que já pode ser feito antes.